Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Os dados mais recentes publicados pelo INE, conjugados com os dados do relatório social de 2017 e o relatório do acesso, confirmam que temos hoje mais acesso, mais recursos e mais financiamento público. O retrato da saúde em Portugal, recentemente publicado, indica igualmente que perante o contexto sociodemográfico e os progressos da inovação tecnológica, o Sistema de Saúde Português, no geral, e o SNS em particular, estão a responder com qualidade. Vários estudos internacionais, como por exemplo o Euroelf Consumer ou o relatório da OCDE, Elfat Lance, têm reconhecido o trabalho feito até ao momento. De referir à afirmação recente do Diretor-Geral da OMS, que em visita ao nosso país no passado mês de junho, afirmou que Portugal tem um dos poucos bons sistemas de saúde do mundo. Estamos perante uma viragem de correção dos efeitos da Governação no período da intervenção externa. Senhor Presidente, Senhores e Senhores Deputados, o acesso aos serviços de saúde é hoje mais fácil. Garantimos uma redução global do valor das taxas moderadoras. Reduzimos substancialmente os engarros com o transporte não urgente de doentes e instituímos o transporte gratuito para doentes em cuidados paliativos. Facto indesmentível. Em 2016 e em 2017, nunca tantos portugueses tinham recorrido ao Serviço Nacional de Saúde. Alargaram-se as possibilidades de escolha para os doentes com a introdução do princípio do livre acesso e da livre circulação no SNS. Foram atribuídas novas funcionalidades e mais valências no novo Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, o qual não para de bater recordes em termos de acesso. Os cidadãos têm hoje, de facto, mais acesso aos medicamentos, com a maior aprovação de medicamentos inovadores de sempre. O acesso aos tratamentos oncológicos nos hospitais do SNS está a aumentar, havendo mais tratamentos, mais acesso à inovação terapêutica e apesar deste maior acesso, a despesa pública com medicamentos pela primeira vez atinge o valor de 1,15% do produto, valor que nem sequer durante a troika tinha sido alcançado. Vale a pena também referir a conta satélite do INEE e refletir sobre o facto relevante de que pela primeira vez o financiamento e a despesa pública crescem mais que o financiamento e a despesa privada. E vale a pena também referir que a aceleração do crescimento da despesa direta das famílias em 2017 foi reduzido em 60%. A melhoria do acesso tem permitido que os portugueses continuem a ver no Serviço Nacional de Saúde um instrumento forte de coesão social num país ainda infelizmente marcado por muitas desigualdades. Um SNS universal, geral e tendencialmente gratuito, como preconiza a Constituição da República Portuguesa. Prestamos por isso aqui a justa homenagem a António Arnault, ao seu fundador, por parte de um Governo que partilha os seus valores e os seus ideais. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Temos vindo a executar a reforma dos cuidados de saúde primários. Os Centros de Saúde têm vindo a ser tratados de maior resolutividade, com novas profissões e novos serviços. Asegurámos hoje a consulta de cessação tabágica em todos os acés. Mais de cinco dezenas de unidades de cuidados de saúde primários realizam já consultas de saúde oral, estando previsto o seu alargamento até ao final da legislatura. E estão neste momento em projeto, em lançamento ou em construção, cerca de 113 novos Centros de Saúde por todo o país. Nos últimos anos foram atribuído médico de família a mais cerca de meio milhão de portugueses, o que corresponde atualmente a uma percentagem que se aproxima de 94% da cobertura total. Esta melhoria da estrutura de prestação de cuidados de saúde primários traduziu-se na realização de cerca de 31 milhões de consultas, segundo o relatório do acesso de 2017. Nos cuidados de saúde hospitalares, aprovámos há poucos dias o decreto-lei que criou o regime jurídico dos centros académicos clínicos, criando assim condições para o desenvolvimento de forma integrada das atividades assistenciais de ensino e de investigação clínica e de translação, e o relançamento dos hospitais universitários. Trata-se de uma oportunidade única para valorizar o ensino e a investigação, captando investimento nacional e internacional. Ainda hoje mesmo, esta tarde, será constituída a escritura da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica e ainda recentemente assinámos um protocolo para a instalação em Portugal de um dos maiores centros europeus de realização de ensaios clínicos de fase 1 no Hospital de Santa Maria. Foram lançados, estive aliás no Seixal na passada sexta-feira, o concurso público para a construção do Hospital do Seixal. Está a decorrer o concurso público para o Hospital Lisboa Oriental. Dentro de dias, será lançado o concurso público para a construção do Hospital de Sintra e o Hospital de Évora terá o lançamento de concurso público até ao final do corrente ano. Estamos a realizar o maior reforço de capital estatutário de sempre nos hospitais EPE. 500 milhões já executados e 500 milhões agora a serem realizados. Nos últimos 40 anos nunca tinha havido um reforço tão grande da estrutura de capital dos hospitais. Isto após ter sido feito uma injeção adicional de transferência no último ano de cerca de 400 milhões de euros. Em termos de resultados assistenciais nos hospitais, registrou-se em 2017 um aumento da atividade programada ao nível das consultas e das cirurgias. Pela primeira vez, constituíram-se cuidados continuados integrados de saúde mental e há uma aposta forte na implementação da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. O número de camas contratadas em unidades de internamento na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados ascendeu às 8.549 camas. Senhor Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Os dois primeiros anos da legislatura foram enfocados no reforço indispensável e na valorização do capital humano, tendo sido concretizada a maior contratação de sempre de profissionais para o SNS desde a sua existência, cerca de 8 mil. Invertemos de uma forma significativa a tendência que se vinha a registrar de imigração de profissionais qualificados para o estrangeiro. Foram criadas carreiras que estavam por realizar e regulamentar há mais de 18 anos, como é o caso das carreiras de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, a carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar e a carreira farmacêutica hospitalar. Implementámos outras medidas importantes para os profissionais de saúde, que incluem naturalmente a reposição remuneratória, a atualização do valor do trabalho suplementar e das olhas de qualidade e a revisão importante, aqui já referida, do PNT das 35 horas. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, O Governo definiu como um dos seus eixos prioritários da ação a promoção da saúde pública, dando especial ênfase às áreas da alimentação saudável, a luta contra o tabagismo e a atividade física. Já em 2018, a OMS felicitou Portugal por estas iniciativas, o que levou a escolher o nosso país para o lançamento do Plano de Ação Mundial para a promoção da atividade física 2018-2030. Aumentámos a taxa de cobertura da população com o novo Programa Nacional de Vacinação. Apresentámos hoje um sucesso histórico para o sistema de saúde português, com os resultados mais recentes do cumprimento das metas das Ações Unidas na área do combate ao VIH-SIDA para 2020. Pela primeira vez, Portugal atingiu duas das três metas equiparando-lhes na Europa a países como a Dinamarca, a Suécia e o Reino Unido. Na hepatite C temos em curso o maior número de tratamentos em utilização e cerca de 10 mil doentes estão já curados. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, sempre procuramos o consenso alargado no setor da saúde. O SNS é demasiado importante para os portugueses para que possa ser tratado de uma forma parcelar, sem visão estratégica e sem um consenso desejavelmente alargado. Existem, naturalmente, diferentes formas de o fazer, quer no plano legislativo, quer no plano orçamental, mas sobretudo das escolhas políticas. Estamos disponíveis, como sempre, para participar nesse esforço e a preparar o futuro, através de uma nova lei de bases que apresentaremos ao Parlamento no próximo mês de Setembro. Estaremos, assim, em condições de apresentar essa lei, celebrando os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde com uma visão que o aproxima de uma visão de modernidade para a próxima década. Ao fim de 40 anos passados sobre a sua criação, é evidente que só a defesa de um Serviço Nacional de Saúde forte e universal garantirá a equidade no acesso a cuidados de saúde de qualidade. É também assim que nós podemos continuar a defender um Estado Social forte e sustentável. Ao Estado cumprirá garantir o cumprimento escrupuloso dos princípios da universalidade, da cobertura geral do acesso, em condições de equidade e de qualidade, como sonhou e concretizou António Arnault e como nós hoje temos a responsabilidade de dar cumprimento e coro. Muito obrigado.